Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com a Esquire Regulagem preliminar feita, blindagem já efetuada E essa guitarra, ela tem... Esse captador ele tá muito microfônico Eu vou ver se eu encontro algum erro de ligação Mas sinceramente acho que é problema no captador, tá? Talvez tenha que trocar a sonidade No som limpo, obviamente não Não, não, não... Eu baixei bem esse captador pra ver se ele para de apitar Então eu vou até começar na posição da ponte Com relação ao ruído Não sei se dá pra vocês ouvirem, esse ruído já é do amplificador com o pedal Então a guitarra em si Não tá tendo mais nenhuma alteração de tom A blindagem tá funcionando Deixa eu checar a afinação porque eu afrouxei as cordas E outra coisa que possivelmente eu vou ter que fazer é Enxertar esse nut Quem quer que tenha mexido nessa guitarra Baixou demais a altura dos círculos Das cordas Então tem corda que tá pegando no primeiro traço já Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou ter que fazer isso aqui Não é? Não é? Não é? Não é? A quantidade de ganho está bem ridícula, na verdade, está em 9 horas, na simulação de Marshall, no high gain, mas nada diferente do que eu sempre fiz. Então eu realmente acho que há algum problema com esse captador, de qualquer maneira vou verificar aqui a ligação, o que pode estar feito errado. O tensor estava bem difícil de girar, voltei ele um pouco para ver se conseguia solucionar essa questão do trastejamento aqui na... Mas é um nut mesmo, não tenho o que fazer, vou ter que mexer nele, e aí depois até volta um pouco o braço, que eu acho que as cordas estavam um pouco mais rentes, não tinha nenhum alívio, eu prefiro dessa forma. Então não vou nem ficar demonstrando que ela vai ficar pitando, mas está blindada e seguimos daí, provavelmente amanhã só eu vou mexer nesse nut, Mas não devo mexer hoje, e aí dou continuidade e vou informando aí a vocês. Vou aproveitar para ver se eu tenho uma peça aqui para trocar, que eu até vi, falei com o cliente, mas esqueci. Vou ver se eu tenho isso para poder trocar, porque está quebrado, né? Seria legal já devolver ela no jeito, depois põe o escudo, mas ainda vou higienizar tudo, ainda falta bastante coisa. Então é isso, um abraço e até o próximo.